Mas quando é no final do mês, eles sabem ir lá e deixar um presente de mais de mil reais na nossa revendência. Estamos cansados disso. Não vamos aceitar. E Mota Jumbo diz, fora Celso, fora. Quem tem voto vai acusar para eles não fugirem. Quem tem voto vai acusar para eles não fugirem.